Meus irmãos, minhas irmãs, saúdo também a todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, nos acompanham, saúdo os caros padres, concelebrantes, diácono, a todos, os irmãos e as irmãs, as senhoras e os senhores, nós estamos quase que às vésperas da festa de Pentecostes, toda essa semana, todos os últimos nove dias, depois da ascensão do Senhor, nós estamos preparando essa festa, a igreja toda está preparando essa festa e cada um de nós certamente também o está fazendo. Eu creio que de modo muito particular, grupos como o de vocês, grupos que se inspiram, que exatamente nesta festa de Pentecostes, nessa relação com os dons do Espírito Santo, que vocês fizeram a experiência quando entraram para esses grupos, de modo particular. esse Espírito Santo que é dado a todos nós, já no batismo, mas de modo muito particular na crisma, depois em todos os sacramentos e em tantos outros momentos, na oração, quando nós lemos a palavra de Deus e invocamos o Espírito Santo para entendê-la, para sermos iluminados para entendê-la, para nos unir a Jesus Cristo, aderir a Ele, tudo isso sempre o Espírito Santo está presente, Ele nos é dado a todos, a todos. Ele que nos santifica, por isso se chama o Espírito Santo. Só Ele é santo, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, por isso nós o chamamos de Santíssima Trindade, nós somos santificados por Ele, por essa Trindade Santa, ela é a fonte, ela é que nos transforma, e nós devemos viver como convém a santos. E Jesus nos diz que viver como convém a santos, é sobretudo amar a Deus sobre todas as coisas, como filhos amam o Pai, e amar-nos uns aos outros, amar-nos uns aos outros. Eu vos dou esse novo mandamento, Jesus insiste nisso, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e amai-vos uns aos outros. Nisto reconhecerão todos, que sois meus discípulos, se vos amar dos uns aos outros. Prestem bem atenção a isto, nisto reconhecerão todos, que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É nisto que o mundo reconhecerá que somos discípulos de Jesus. No Evangelho de hoje se fala disso constantemente, ó Pai, assim como tu me amaste e eu te amei, que eles também se amem, que eles também se amem, que nós, os seus discípulos e discípulas, nos amemos. A primeira leitura fala de um conflito. Lembra aquele conflito? Paulo foi preso, foi levado ao tribunal, e no tribunal entraram em conflito os próprios judeus, que tinham tendências diferentes, doutrinais entre eles. Havia o grupo que acreditava na ressurreição, e em existência de anjos e de espíritos, e de outro lado havia o grupo que não acreditava nisso. E esses dois grupos viviam muito em tensão entre si. E quando Paulo, sabendo dessa dissensão entre eles, começou exatamente a falar da ressurreição de Jesus, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, aqueles que acreditavam na ressurreição, estavam mais do lado de Paulo do que os outros, que não acreditavam. Houve todo um conflito, uma rixa no tribunal por causa disso. O mundo está cheio de rixas, de conflitos, desde o início, desde que a humanidade se afastou de Deus e quis fazer o seu próprio projeto, não mais ouvindo a Deus. Aí que está a desobediência, ou não querer mais ouvir, fechar os ouvidos, e querer seguir seus próprios caminhos, traçar o seu próprio projeto. Isso é a desobediência. Porque a obediência vem de audire, de escutar. Audire significa ouvir. A obediência inclui ouvir a Deus. Ouvir a Deus e segui-lo. Eles não quiseram mais ouvir a Deus, nem segui-lo. Jesus nos ensina a obediência, significa que nos ensina de novo e nos dá o exemplo de ouvir a Deus. Diz ele, eu ouço, pai. Ele me fala, a minha palavra não é minha, é do pai, aquilo que escutei dele. Ele é obediente até a morte. A obediência. Mas isso tudo, com a desobediência no início, os homens entram em conflito entre si, cada um querendo fazer o seu projeto, entra o individualismo, o individualismo de grupos, o egoísmo, as ambições, o querer ser dono, o querer ser grande, abaixar os outros. Tudo isso foi entrando na medida em que os homens quiseram seguir o seu próprio projeto. E não mais o de Deus. As guerras, os conflitos, até hoje o mundo está cheio de conflitos e cheio de guerras. Tudo provocado exatamente por esse egoísmo, esse querer seguir o seu próprio caminho, o seu próprio projeto, os grupos, o seu próprio projeto, o seu próprio caminho. Os conflitos por causa dos interesses e tudo mais. E Jesus vem exatamente para de novo trazer a paz. A única forma de trazer a paz era de novo através do amor. E por que isso é tão importante? Porque nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus é amor. O que significa que Deus é amor? O que tem isso a ver com a trindade santa? O Papa Bento XVI ainda, quando era Papa, ele escreveu um livro, aliás, que ainda do tempo de Cardial, ele escreveu esse livro, A Introdução ao Cristianismo. E ele explica muito ali o que é mesmo essa trindade, como é que surgiu, qual é a luz que nós temos para de alguma forma conhecermos a trindade, embora nunca possamos conhecê-la exaustivamente, porque é um mistério infinito que nos ultrapassa. E ele diz muito bem, porque Deus, desde o início, Deus é amor. E amor significa relação. Relação, mas precisa ter alguém com quem se relacionar para existir amor. e foi nesse ser para o outro. Deus não é para si, Deus é em si, sim, mas ele é para o outro. Deus é sempre para fora, por assim dizer, para o outro. E nesse projetar-se completamente para fora, nesse dar-se melhor do que projetar, esse doar-se totalmente, é que nasce, se origina o filho. Não num certo momento do tempo, isso desde toda a eternidade, desde o início, porque não tem início, desde toda a eternidade, Deus gera o seu filho. Por quê? Porque ele se doa totalmente, ele é doação, ele é total doação, diz o Ratzinger ali naquele livro. Deus é pura doação, é pura relação. E surge o filho, o filho é absolutamente igual a ele. Por quê? Porque ele se doou totalmente. Ele não reservou nada para si, ele é pai, porque ele se doa totalmente, sem reservar nada para si. A única diferença é que ele é o pai e o filho é o filho. Mas o filho é absolutamente igual ao pai, porque o pai se doou sem reservas, sem nada a reservar para si. E esse amor total e infinito faz com que o pai ama o seu filho acima de todas as coisas. Bem, isso é uma forma, um modo humano de dizê-lo, são palavras humanas. Deus ama absolutamente, o pai ama absolutamente, infinitamente o seu filho. O seu filho é tudo para ele. É tudo para ele. E é por isso que quando ele o apresenta ao mundo, ele diz, esse é o meu filho, o meu único filho, aquele em quem eu tenho toda a minha alegria, escutem a ele, ele apresenta assim o seu filho, com carinho, com amor absolutamente total. E, no entanto, ele o dá. Aí está, digamos assim, a profundidade de um amor que vai além da nossa imaginação. De um lado, esse filho é tudo para ele, e, no entanto, ele o doa a nós totalmente. E sabe que ele vai ser morto por nós. E, mesmo assim, ele o doa. Por quê? Porque a nós também ele nos ama. Porque nós somos suas criaturas. E a Bíblia diz muito bem, Deus ama todos aqueles que ele criou. Ele ama tudo que ele criou. Deus não quer a morte. Deus ama tudo que ele criou. E, por isso, ele fará todo o seu esforço, fará tudo para, de novo, renovar tudo, para transformar tudo e poder trazer tudo para o seu reino transformado. Transformado na direção daquilo que é a ressurreição de Jesus. Nós não sabemos mais do que isso. A indicação é que também a natureza participará, mas nessa direção deverá ser transformada, purificada, passar pelo mistério pascal, a seu modo, para participar também do futuro céu e da nova terra. Por quê? Porque Deus é amor. E esse amor é o próprio Espírito Santo. Ele é... Ele é... Se personifica dentro de Deus. Esse amor que liga o pai e o filho. Porque o filho também... Para ele, o pai é tudo. Como nós podemos ver hoje no Evangelho, quando ele fala constantemente assim, como tu me amaste. Que eles sejam um. Diz ele... Para que sejam... Para que cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Como me amaste a mim. E no final do Evangelho, volta a falar disso. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus fala isso com carinho de seu pai. Eu fiz ao mundo conhecer o teu nome. O tornarei ainda mais conhecido. Para que o amor com que me amaste esteja neles. E eu mesmo esteja neles. O filho ama o pai também acima de tudo. Ele vai dizer que ele vai morrer na cruz para que o mundo saiba que ama o pai. Diz ele. A minha palavra é do pai. As minhas obras são de meu pai. As ovelhas que eu tenho foi o pai que me deu. Ele faz tudo pelo pai. Vim para fazer a vontade de meu pai. E ele ao mesmo tempo ama assim também a nós. Eu sou o pastor que dá vida por suas ovelhas. Ele nos amou até o fim. Diz o Evangelho. Ele nos amou até o fim. Este amor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que liga pai e filho. É ele que faz a unidade. Que no entanto preserva a distinção entre os dois. São duas pessoas. São três pessoas distintas. E no entanto são uma só substância. Uma só substância. Não são três substâncias divinas. Porque seriam três deuses. Não é uma substância só. É tão forte essa unidade. E no entanto são três pessoas que se amam infinitamente. Que se doam uma a outra totalmente, absolutamente. E é isso que o Espírito realiza em nós também. Quando nós invocamos o Espírito Santo. Ele desce e limpa-nos de toda a exclusão de qualquer um. Limpa-nos do nosso egoísmo. Do nosso fechamento sobre nós mesmos. Nos limpa de todos os ódios, de todas as separações, de todas as exclusões. E nos impele a amar o outro. A amar até dar a própria vida pelo outro. Assim como Jesus acaba dando a sua vida por nós. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza tudo isto. Ele é o próprio amor personificado em Deus. E também na igreja, claro. E é isso que nos faz lembrar também nessa semana. A unidade das igrejas. No Brasil nós temos a Semana da Unidade. Que na Europa é celebrado antes da festa de São Paulo Apóstolo. Ou ao redor da festa de São Paulo Apóstolo. Nós o celebramos na semana exatamente que precede a Pentecostes. Por quê? Porque a divisão, o ódio, as guerras, nasceram de Babel. Lembra daquela passagem da Bíblia, a Torre de Babel? Foi aí que os homens se desentenderam absolutamente. Se separaram. Entraram em conflitos, em guerras e assim por dentro. Que dura até hoje. É o pecado que faz tudo isso, essa separação. Mas o Espírito Santo reúne de novo. Ele vem como o novo Espírito que une aquilo que se havia separado. Ele vai reunir de novo no amor, respeitando, no entanto, as diferenças. Respeitando as diversidades que existem. A igreja é uma comunhão, mas onde as diversidades devem ser acolhidas e devem ser respeitadas e devem ser promovidas. A igreja deve ser sempre o grande sinal para a humanidade. Por isso que o concílio diz que a igreja é semente da unidade do gênero humano. Se nós pensamos de novo que o gênero humano deve ser de novo uma família só de Deus. A igreja é o início. Ela é o sacramento. Ela é o anúncio. A igreja é o anúncio, mas também é a força que une. Não só o anúncio, mas ela tem a força do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, através da igreja, exerce essa força de unir de novo todas as coisas. E ali eu me lembro mais uma vez do Papa Francisco. Quando ele fala de Francisco de Assis, ele diz, em primeiro lugar, por causa dos pobres. Em segundo lugar, porque Francisco, ele mesmo disse isso, explicando o nome dele. Em segundo lugar, porque Francisco é o homem da paz. O homem da paz. E São Francisco, que era aquele grande santo que, segundo alguns, foi o que mais literalmente viveu igual a Jesus Cristo. A ponto de ter no fim da sua vida as próprias chagas de Jesus Cristo. Esse Francisco foi sempre visto como um sinal, um símbolo de paz. Sobretudo porque ele veio aqui para a Terra Santa, para essa região da Palestina, no tempo das cruzadas, em que havia guerra de cristãos contra os muçulmanos aqui na Terra Santa. E ele veio rejeitando qualquer recurso de armas. Ele veio simplesmente com o seu burel de franciscano. E foi se encontrar com o chefe dos muçulmanos aqui, com todo o risco de ser morto, até antes de chegar até o chefe. Mas conseguiu chegar, conversar com ele, para que se chegasse a uma paz através do diálogo, reconhecendo as razões de um e as razões do outro, e vendo como era muito mais frutífero caminhar em paz, em unidade do que em conflito. Ele tentou fazer isto. E por isso ele ficou conhecido como o homem da paz. Mesmo por aqueles que não creem, eles veem São Francisco o homem da paz. E o Papa também diz, Francisco me lembra da paz. Me lembra da necessidade da igreja trabalhar pela paz. Mas essa paz começa dentro da própria igreja. Como não sermos competitivos e conflitivos dentro da igreja? Como não querer sermos os maiores, os melhores, os mais santos? Como não ser aqueles que constantemente rejeitam os outros, condenam os outros, veem mais os defeitos do que as virtudes dos outros? Tudo isso também tem que ser sanado, ser sempre de novo sanado dentro da igreja. Uma crise só se supera quando se consegue unir de novo a todos, não mesmo caminhar atrás de Jesus Cristo, nesse ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo. É ali que entra também a palavra dele, quando ele disse, recém agora nesses dias, como já lembrei ontem, quando ele disse, a igreja e os seus pastores são pontífices. Assim como Cristo é o pontífice, ou seja, aquele que constrói pontes entre Deus e os homens, e entre os homens, pontes, e não muros, diz o Papa. Não muros que rejeitam o outro, muros que excluem o outro, muros que consideram outro inimigo, muros de onde nós disparamos sobre os outros. Não, a igreja não pode construir muros, diz o Papa. A igreja tem que construir pontes, e pontes é um sinal de amor, é um sinal de querer se aproximar, de querer ser irmão de novo. Por isso pontes com as outras igrejas cristãs, não católicas, pontes com as outras religiões, pontes com o mundo, pontes com qualquer pessoa humana que está aí e que precisa ser acolhido como irmão entre nós. construir pontes. Isso me parece ser uma palavra tão feliz da parte desse Papa, e tão cheia de grandes horizontes, e grandes... Enfim, ele mesmo ficou muito contente quando veio o patriarca ecumênico do Oriente, da igreja ortodoxa, veio no dia da sua missa de início de pontificado, que nunca tinha acontecido, primeira vez que isso é um sinal bom. Depois já recebeu agora o patriarca dos coptas também. É o sinal bom de que se constroem pontes, é pontes. Isso é o Espírito Santo. É ele que faz pontes respeitando a diversidade do outro, não querendo uniformizar tudo, mas realmente no amor reconhecemos que o outro tem qualidades que eu talvez não tenho, e eu tenho qualidades também, ou propostas, etc., ou modos de ver, enfim, que podem ajudar o outro a encontrar o caminho da sua vida. Construir pontes. O Espírito Santo é quem faz isso. A oração de Jesus vai nessa direção, essa oração que nós hoje vimos, esse trecho dessa oração, que todos sejam um como nós somos um. Mas esse um significa amor que respeita, assim como o pai não é o filho, o filho não é o pai, o pai e o filho não são o Espírito Santo, e, no entanto, são uma unidade perfeita, como nós somos um, diz Jesus. Assim também o mundo seja, de novo, conduzido à unidade, sobretudo através do exemplo, através daquele início, daquele germe já na sua igreja, e do exemplo da sua igreja. Por isso, nós devemos ser, sobretudo, primeiro, um exemplo dessa unidade dentro da igreja. E, finalmente, termino, mais uma vez, pensando em vocês aqui nesses dias. Sejam sempre muito, muito, muito atentos de manter-se em comunhão com o Papa. Vocês lembram do Papa João Paulo II, quando ele fez aquele grande encontro com vocês? Primeiro grande encontro com os movimentos. Ele dizia, vocês são a resposta da igreja para o mundo de hoje. E convocava vocês a serem uma comunhão forte com os pastores e a serem, ao mesmo tempo, os grandes evangelizadores que vão. Hoje o Papa precisa tremendamente de evangelizadores e evangelizadoras que deem a sua vida, por isso, que se empenhem nisso, segundo o seu estado, sua profissão, mas, mesmo assim, dando tudo que ainda puderem dar, preferindo na prioridade, sempre isso. Claro, não podem esquecer os seus deveres de estado, mas sendo capazes de serem, começar na família, com os seus mais próximos, serem os evangelizadores. E também sempre conservar o seu carisma inicial. Claro que o carisma também tem que ser cada vez de novo atualizado, porque o caminho, o mundo caminha, na medida que vocês encontram outras culturas, isso tudo sempre tem que ser considerado. Isso também significa criar pontes, construir pontes, mas nunca perder os conteúdos do seu carisma inicial. E que o Papa, esse Francisco, agora, que vai receber a vocês sábado e domingo, também possa iluminar a vocês, ele possa acolher a vocês, como ele está querendo fazê-lo. Esse é um gesto dele de acolhida. E ele quer ser acolhido por vocês. Ele faz, ele que convida, ele que toma iniciativa. Então, vocês não podem deixar de estar sempre atentos a escutar, a ouvir, a tentar perscrutar em que direção que ele vai, em que direção ele nos guia para Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Então, que essa missa também nos ajude em tudo isso, a pensar em nós mesmos, no nosso próprio trabalho, na nossa própria família, como é que vão essas relações todas, como é que construímos pontes e não muros. Amém. CançãoNovaPlay.com Assine já! Assine já! Assine já! Obrigado.